E a JetDeck fazendo sucesso aqui também no São Paulo Boat Show. Amigo, estás fazendo desenho diferente, fazendo um monte de novidade nesse tapete que vem a ser um tapete diferente do que a gente está acostumado. Na verdade, o pessoal é a Teca e tu imita a Teca sem ser Teca. Exatamente. Sem os inconvenientes da Teca. Primeira diferença, o preço, muito mais acessível. Nós temos um produto que não esquenta, é confortável aos pés. É um produto que é personalizável, como você pode ver. É um produto que é segurança, porque não escorrega, não dá manutenção e não agrega peso ao barco. Você imagina um barco colocar 100, 200 quilos de madeira em cima e um EVA que não agrega peso. Então, só tem vantagem. Isso é realmente um problema, né? A Teca tem que estar toda hora molhando, além do que a manutenção dela fica velha, tem que pintar de novo. A madeira em si, ela pede, exige uma manutenção. É um cuidado, fica muito bonito, é um material muito nobre, é bonito. Mas é um material que é uma tradição de utilizar a madeira no barco, uma coisa que vem dos antigos, que vem da Europa, que são lugares frios, onde se anda de calçado. Nós somos um país tropical, a gente quer sentar no chão do barco, as nossas crianças andam descalças. Então, é outra cultura. Nós trabalhamos com EVA já há 18 anos, começamos no jet ski, nos pisos para jets, e agora há 4 anos, 4 anos e meio, criamos, desenvolvemos, fizemos um upgrade no produto e para a instalação nos barcos. E tem sido muito bem aceito, cara. Muito bem aceito. Tu tens, assim, várias cores agora, várias cores, e também pode personalizar, né? O cliente quer fazer, escrever o nome dele, fazer um desenho diferente, dá para fazer? Perfeito. Já fiz o símbolo do Corinthians, já fiz, já fiz o nome das filhas, já fiz, meu, tudo que é tipo de desenho. Embarco de pesca, nós temos alguns exemplos para mostrar para vocês aí também, de decoração, personalização, é totalmente personalizável, né? Então, o cliente, além de ter uma coisa boa, ainda pode ficar uma coisa exclusiva, né? Tem um produto exclusivo no seu barco, a cor e tal. Qualquer tipo de embarcação e qualquer tipo de jet, hoje dá para colocar esse... Exatamente, olha, nós começamos, realmente o produto começou, teve uma melhor acertação no início. Embarcos aí de familiares de 20 pés, 25 pés, 30 pés, mas hoje eu tenho, nós temos clientes com 50 pés, 63, e nós estamos fazendo um, que esse está em segredo ainda aí, mas vai sair daqui a pouquinho, demora porque é grande, mas tem 120 pés. Quatro andares, todos DVA. Isso é, pode passar um mês ali no barco, mais ou menos. Não mais, só o molde levou dois meses para tirar, e depois para digitalizar esse molde, colocar dentro do computador, levou mais dois meses. Mas é um desafio, mas que o proprietário, uma pessoa muito exigente, que tem um barco exclusivo e tal, optou por trabalhar com o nosso produto, né? Porque esses são clientes que são muito exigentes, e que às vezes realmente não abrem mão daquela, do tradicional, da madeira, daquela nobreza, mas ele viu as vantagens do produto, né? Léo, a durabilidade de um produto desse, como é que é? Não sei, nunca nenhum se acabou. Com tudo inteiro até agora, não sei, eu estou para descobrir, quando acabar eu te aviso. Eu não sei, é verdade, eu falo para o cliente isso brincando, mas é uma verdade. Os pisos nos jet skis eu estou há 18 anos. Eu tenho pisos, guardo fotos até, que tem 12, 13 anos no jet ski. Os barcos estão há 4 anos e meio, e eu não tive nenhum que teve que ser refeito, ou se acabou, ou desbotou, ou gastou. Não tem nenhum problema ainda. Então, a gente acredita que deva durar bastante, mais do que o barco, às vezes. E aí, gostou do nosso programa? Ele é feito com muito carinho para vocês. Quer saber mais sobre ele? Curta a nossa fanpage e os canais na internet. E também os horários alternativos aqui na TV Com. Semana que vem, muito mais mar para vocês. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho